Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo de LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo. E galera, como vocês já viram no título e na capa deste vídeo, temos aqui personagens que eu considero personagens ocultos ou secretos ou escondidos dentro do jogo. São personagens muitas vezes não jogáveis, né? São personagens que estão no jogo, mas a gente não consegue acessar ele. Mas através de modificações dos códigos aí a gente consegue acessar sim, tá? Caso você tenha acesso aos códigos do jogo. Enfim, vamos lá. Galera, uma lista um pouco longa, então vou tentar ser um pouco breve, tá? Vou tentar. Vamos lá. O último personagem aqui, tirando aqui os mods, né? O último personagem aqui é o Fandral, galera. O último personagem do jogo, tirando os mods, como eu tô falando aqui, ó. Tem os Ninjago aqui, né? O último personagem é o Fandral, certo? Agora, a partir daqui, todos esses que estão sem ícones, né? São personagens não jogáveis do jogo. Alguns eu consegui colocar nome pra gente dar uma verificada, né? O que que não é e outros não. Vamos lá. Começando primeiro pela formiga. Se não me engano, isso aqui é uma formiga, galera. É uma formiga branca. Aliás, esses primeiros aqui são animais do jogo. Animais ou insetos, né? Então aqui temos uma formiga, tá? Vou colocar aqui o segundo lugar do Homem de Ferro. A gente vai colocando um do lado do outro. Tem alguns, na verdade, que não vai dar pra ficar trocando, porque senão vai dar problema aqui no jogo. Vamos lá. O segundo aqui é o Morcego. Ele fica meio enterrado no chão por alguma razão, né? Mas quando eu pulo dá pra ver ele ali. Morceguinho, dá pra vocês verem. Beleza. Vamos lá trocar aqui o Morceguinho, que é um gato. O gato, no caso, ele já tem animação, né? Ele já tem ali todo um movimento, né? Os outros animais, insetos, enfim, eles não têm movimento, ó. Ele fica parado só e pronto, né? E se mexe. Nesse caso aqui, ó, ele tem movimento. Ele tem até uma animação ali que ele fica parado, ó. Lambendo a patinha dele. Aqui é um gato preto. Esse gato aí, eu não sei se é o gato do Pantera Negra, né? Se ele aparece em algum momento. Mas deve aparecer porque ele tem animação e tudo mais. O próximo, eu já sei quem é, é o Mr. Tiddles, né? Eu não sei se esse é o gato do Pantera Negra. É porque eu não sei qual é o gato. Eu sei que o Pantera Negra, acho que é o Pantera Negra. Ele tem um gato lá, mas eu não sei qual que é. Esse aqui é o mesmo gato, só que no caso, ele tem a textura ali com a roupa estilo Capitão América, né, galera? Mr. Tiddles. Certo? Vamos lá pro próximo. Crocodilo. O Crocodilo é engraçado que, tipo, ele só fica parado, cara. Mas se você apertar aqui pra ele bater, os outros eles não batem nem nada, ó. Você aperta, aperta todo quanto é botão aqui, ele não faz nada, galera. Mas esse aqui, se você apertar pra ele bater, ele bate mesmo, né? Ele dá uma mordida. Ele não bate, né? Ele dá uma mordida ali, ó. Só que ele não vai conseguir pegar a formiguinha, não. Deixa eu tentar aqui. Eu acho que ele não vai pegar, não. Pera aí. Aliás, aqui, ó. O Matinho, será que ele pega? Ó, ele pega, ele bate ali, ó. Ele causa dano, galera. Só que a formiguinha, ele não causa dano, não, viu? Formiguinha imune é o Crocodilo. Deixa eu ver se ele consegue pular. Ele não consegue pular. Aliás, tem alguns aqui que eu vou ter que testar na água, se eu lembrar, né? Aliás, na verdade, eu vou precisar, sim, testar na água, galera. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a nossa localização pra um lugar... Se bem que tem água aqui do lado, né? Se bem que tem água aqui do lado, né, ô Raposa Verde? Deixei com a formiguinha. A formiguinha pula. Se eu conseguir sair daqui, galera. Calma lá. Pronto, vamos lá. Vamos ver se o Crocodilo suporta ali a água, né, Mr. Tittles? Crocodilo, vocês já viram o nome do outro ali? Calma aí que a gente já vai ver lá. Vamos ver... Ele suporta ficar na água, ó. E na água ele pula. Ele não pula na terra, mas ele pula na água, galera. O problema dele tá na terra ali, terra firme, né? Mas na água ele vai, ó. Tem personagem que não consegue entrar na água, né? Ele acaba morrendo. Deixa eu ver aqui a Fênix Negra. Ela entra na água de boa. Mas tem alguns personagens que eles não entram. Não sei porquê. Enfim, vamos subir aqui. Beleza, vamos continuar daqui mesmo. Eu queria colocar num lugar mais tranquilo, mas aqui tá bom. O próximo, eu acho que vocês já viram ali, é o Dino Raptor, né? O Raptor. Esse aqui, como no caso ele também é um inimigo, digamos assim, lá numa determinada fase do jogo, ele tem todos os movimentos, né? Ele pula. Ele tem um movimento aqui pra andar, né? Animação pra ele andar. Porque, ó, o Crocodilo só sai deslizando, ó. Ele não tem animação nenhuma. E ele não pula. Na terra firme ele não pula. O único movimento que ele tem de animação é o ataque. É só isso. Pronto. Já o Raptor, não. Ele tem todos os movimentos, porque ele é um personagem não jogável, né? Mas ele é um personagem que aparece nas fases do jogo. Então ele tem aqui a mordida. É tipo o Raptor lá do Jurassic World. Então ele tem todos esses movimentos aí. Cara, bem legal. Bem legal, né? Tem um dinossauro aqui dentro do jogo, né? Aliás, eu queria uma área que não fosse tão verde assim, pra poder mostrar melhor os personagens. Mas se eu for pra outras áreas, o pessoal vai ficar incomodando. Vamos lá pro próximo. Raptor, Dog, é o cachorrinho, né? Cachorrinho também só pula. Ele tem ali um movimento, uma animação, mas ele não faz mais nada, tá? Ele não ataca, não faz mais nada. Até porque esses personagens, como eu falei, não são preparados pra gente jogar com eles, tá? Tem aqui o cachorrinho. Tem a animação dele aí. Ele tá sempre fazendo essa animação. E elefante. O elefante já, no caso, ele já é um personagem que dá pra jogar. Porque tem uma... Aliás, tem missão pra jogar com o elefante, o leão e eu acho que é com a girafa também, tá? Então, no caso, ele tem aqui toda a animação. Ele só não bate, ele também não pula. Eu achava que ele pulava, eu ia falar que ele pulava, mas ele não pula. E ele não bate. Mas, no caso, ele tem aqui toda a animação dele andar, né? A animação ali dele ficar parado e tudo mais. Esse aqui a gente já jogou com ele. Inclusive, dá pra colocar personagens em cima desse elefante, porque ele é feito pra uma missão que você coloca em cima. Como se fosse um transporte, né? Próximo não tem nome. Ah, é um peixe. É um peixe, galera. Aliás, os dois próximos aqui são peixes. E, aliás, é um peixe que não pode entrar na água. Olha que interessante. O peixe entra na água, ele morre. Peixe esquisito esse, hein? O próximo também é um peixe, só que é um peixe branco. É a mesma coisa ali. Não sei se é bem branco, né? Mas a cor é mais clara. E ele também... Não, esse aqui entra na água. Olha só, esse aqui é o peixe da água. O outro ali não era um peixe da água. Coisa doida, hein? Vamos pro próximo. Girafa. Como eu falei, a girafa, né? A girafa, no caso, ela bate. Tem aqui a pescoçada dela. Vou tentar aqui atacar o raptor com a... Acho que eu não vou conseguir, não. Não, não dá. Nem causa dano nele, ó. Não, causou. Causou dano. Olha aí, a girafa conseguiu causar dano no raptor, galera. Mas a girafa também, se eu não me engano, a gente joga com ela também. Que são os animais do circo que fogem, que você tem que trazer de volta. Lá naquela cabana do circo, né? Eu acho que é alguma coisa assim. E ela só tem aí a animação de andar, pular e bater, né? Mas pelo menos tem um pouco de animação quando a gente faz algum movimento. Alguns personagens que eu não mostrei aqui nem tem animação, né? Próximo... Eu tava tentando desvendar o que era goat ali. Gote, sei lá. Sei lá como pronuncia aquilo ali. Mas é um cabrito. Cabrito, ele tem a animação dele ali correndo e parado, né? E pula. Mas ele não bate. Eu tô apertando o botão de bater aqui e ele não bate. Não causa nenhum dano, né? Mas é bonitinho ele, né? Aliás, ó. Tem um pequeno problema, ó. Que é esse aqui, ó. Esses personagens a gente consegue montar neles durante as missões que a gente faz. Inclusive, estamos com um raptor montado num cabritinho ali, né? Só que agora, pra eu conseguir voltar praquele personagem, ó. Vai ser muito difícil, galera, ó. Porque ele fica tentando trocar ali com ele, entendeu? Então é melhor evitar isso aí. Senão eu não vou conseguir trocar os personagens aqui. Vamos lá. Ah, a gente parou aqui no... Esse golpe aqui, né? Gorilla também. Personagem que acho que a gente joga com ele em algum momento. Ele tem aquela animação de bater. Tem a animação de pular. E tem a animação de correr, né? Porque a gente jogou com ele. Então ele precisa ter essas animações. Vamos lá pro próximo. Leão. Que a gente também, como eu expliquei, a gente jogou com o leão também. Só que o leão não bate. O leão não faz rudir, não faz nada. Aí ele pula, pelo menos, né? Pelo menos ele pula. De um jeito estranho, aliás, né? Ó, é um salto bem esquisito. Mas ele pula. Vamos lá pro próximo. Macaco. Macaco tem a animação dele ali. Certo? A animação dele andando. A animação dele pulando. Mas ele não bate também, galera. Vamos para o próximo mais uma vez. Esse aqui tá sem nome. Esse aqui, ele não tem animação nenhuma, né? Não. Ele não bate e só pula. Até porque são personagens, como eu falei, como eu expliquei mais uma vez. São personagens que devem ter aparecido em algum momentinho lá do jogo, na história. Em algum momento, assim. E aí, no caso, eles não têm animação, né? Não foram feitos para serem jogados. Pinguim. Pinguim bem esquisito, né? Ele tem animação quando anda, não bate e não pula também. Será que ele entra na água? Vamos ver se o pinguim entra na água. Se bem que o pinguim não é exatamente um... Não. O pinguim, eu não sei se ele é exatamente um animal aquático. Eu acho que ele é aquático e terrestre ao mesmo tempo, né? O pinguim, eu estou falando da vida real, né? No caso, o que a gente tem aqui na vida real. Tá? Não no jogo. Pig. No caso, um porco. Porco, né? Praticamente todo jogo Lego, quase todos, tem um porquinho no jogo Lego. Não sei porquê. Todo jogo Lego, quase todos, tem um porquinho. Ele tem animação de correr e só. Ele não bate e não pula, galera. Mas ele tem animação dele ali de correr e animação dele parado também, tá? Vamos para o próximo... Pijão. Pijão é pássaro, né? É um pombo. Acho que é um pombo. Sei lá. Pula, tem animação dele ali. Porque ele estava ciscando o chão. Ele parou de fazer animação. Sei lá porquê. Não entendi porque ele parou de fazer... Ele está fazendo animação dele aí, galera. Aliás, ele parece que tenta sair planando, ó. Agora que eu reparei. Ele dá até uma tremida aqui no controle. Parece que ele tenta sair planando, mas ele não consegue sair do lugar, ó. Ele até vai para frente, ó. Sei lá porquê. Enfim, Pijão. É o pombo. Acho que é um pombo, né? Esse aqui está sem nome. É um rato. É um rato. Não tem animação, não tem nada, galera. Só um ratinho, beleza? Vamos para o próximo. Estou tentando ser rápido. Seagull. Seagull. Sei lá. É outro pássaro. Ó. Esse aí está com animação ali. O pombo tinha feito também, mas ele parou. Esse aqui também parou. Ele faz uma animação ali que ele cisca alguma coisa no chão ali. Depois ele para. Tem o mesmo comportamento do pombo também, galera. Próximo. Esse aqui é interessante, hein? Tubarão. Tubarão aí, galera. Só que ele, assim como o crocodilo, ele não pula na... Esse aqui eu já lembro do movimento dele, que eu estava brincando com ele aqui antes de gravar, né? Ele não pula na terra, mas ele pula ali na água. Eu vou entrar na água para vocês verem. Pelo menos ele, né? Eu lembro que ele estava pulando. Olha lá. Ele pula. E ele começa toda a animação, ó. Ele mexe a cauda. Aí ele faz toda a animação dele certinho, ó. Mas na terra firme, como não é o habitat dele, né? Ele não faz esse tipo de animação, ó. Aqui ele já para de pular, ó. Já parou. Nem pula mais, ó. Cara, muito legal, ó. Aliás, é um personagem que eu fiz lá em um vídeo que foi bem assistido aí do Lego de Rescue World, que eu trouxe lá também esses personagens escondidos, né? Dentro do jogo. São personagens não jogáveis, né? Vamos para o próximo aqui. Snake. É uma cobra. Agora, a cobra, surpreendentemente, ela tem a animação dela parada, a animação dela andando e ela ataca, galera. Olha só. E eu nem lembro que momento a gente enfrentou uma cobra aqui. Se é que a gente enfrentou uma cobra aqui em alguma fase, né? Pelo menos eu não estou lembrado. Mas ela tem aqui o ataque dela, a animação aqui dela andar. Ela só não pula, né? Só não consegue pular. Vamos embora para o próximo Skrill, Skrill, acho que é Skrill, né? É um esquilo. Assim como o rato, ele não tem animação, não tem nada, não pula. Aliás, ele pula. Ele pula, mas ele não tem animação, não tem nada, né? Não ataca, só pula. Acho que esse aí é o último. Agora, vem personagens, personagens mesmo, né? Esse aqui são personagens que apareceram em algum momento da história. Esses personagens agora que eu vou mostrar aqui adiante, né? Alguns deles apareceram em algum momento da história. São personagens que aparecem só em uma animação, né? Vocês vão entender. Por exemplo, esse aqui é o agente Phil Coulson, holograma. Ele aparece provavelmente em alguma missão, galera. É o Phil Coulson normal. Ele tem aqui a bazuca dele que não foi feita para esse personagem usar, porque tem esse negócio de às vezes o personagem está habilitado para usar ou não. Ele só tem ela, mas ele não tem animação conforme ele atira, ó. Ele só segura ela ali de uma forma bem esquisita. Porque ele é só um holograma de alguma fase que a gente passou, né? Então ele fica assim, invisível, né, galera? Aliás, invisível não, né? Translúcido, translúcido, né? Então temos aqui o Phil Coulson holograma. Eu não sei se esse local aqui não está dos melhores, né? Mas tudo bem. É porque às vezes não dá para ver o personagem muito bem. Eu gosto de locais que dê para ver certinho o personagem. Vamos lá para o próximo. Angel, esse aqui é interessante. Esse aqui, galera, eu acho... Eu acho, tá? É porque não vai dar para trocar. Eita, nós... Espera aí, galera. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Espera aí. Eu vou voltar aqui para a mansão dos X-Men. Vamos lá. Para ver se eu consigo trocar. Aí... Não! Era para trocar o personagem. Não vou conseguir, ó. Pronto, galera. Consegui resolver já. Eu tive que colocar o segundo controle, né? O segundo jogador ali para trocar. Então agora é melhor não voltar para os animais. Porque senão eles vão ficar montando um em cima do outro ali. E vai dar problema, né? Esse aqui, galera. Esse Angel ali que está ali. O Anjo, né? Eu acho que era uma das... Uma das versões desse aqui. O Arcanjo, galera. Eu acho que é uma das versões, ó. Esse personagem estava lá dentro do... Da lista de personagens, né? Mas ele não estava jogável, né? Eu acredito que era uma das versões. Eu acho. Se você souber que o personagem é esse. Se não for mesmo ali o Arcanjo. Comenta aí, cara. Mas ele tem todas as habilidades. Não, ele não tem todas as habilidades. Ele nem bate, na verdade. Ele não tem habilidade de luta, galera. Ele não tem habilidade de luta. É porque é o personagem que não foi feito para jogar, né? Ele estava só escondido lá mesmo. Mas ele tem aqui a habilidade de voar, ó. Consegue voar. E aparentemente é só, galera. É só isso que ele faz. Só voar. Vamos para o próximo depois do Anjo. É o Aniquilador. Anihilus. Anihilus. Sei lá como é que fala o nome dele. Só que esse aqui eu pesquisei a imagem dele aí na internet. Porque eu não conheço esse personagem da Marvel. E eu vi que ele não é assim. Eu acho que eles iam colocar esse personagem no jogo. Eu não fiz esse personagem. Esse personagem estava lá na lista. Mas ele não estava para jogar com ele. Não estava para jogar. Não estava para fazer nada. Ele só estava lá dentro dos arquivos do jogo, tá? Eu acho que eles iam colocar esse personagem dentro do jogo. Quando eles estavam elaborando esse jogo lá. Quando eles estavam criando. Mas desistiram. Porque ele não está igual a imagem. Se eu conseguir. Eu acho que eu vou conseguir na edição. Coloco uma imagem dele aí para vocês verem do lado. Compararem. Não está nada a ver, cara. Inclusive me dá ideia para fazer o mod correto. A modificação correta desse personagem. E trazer ele para dentro do jogo, né? Como era para ser. Ele tem aquelas habilidades, acho que padrão, né? Consegue bater. Normal. Não tem nenhuma habilidade especial. Não joga objetos. E consegue voar. Coisa que eu não sabia. Até porque o aniquilador, pelo que eu pesquisei, ele tem asas, né? Esse aqui está sem as asas aí dele, né? Até porque, como eu falei mais uma vez, eu acho que era um personagem que eles iam colocar e por alguma razão desistiram e não colocaram no jogo. O próximo é Asgardian Meili. Eu acho que é simplesmente um asgardiano qualquer. É só tipo um personagem que deve ter aparecido em alguma fase de Asgard qualquer aí. E é isso. Tem esse visual aí, ó. Tem aqui as habilidades comuns, né? De qualquer personagem. Aliás, acho que ele tinha algum tipo de martelo, ó. Eu não vi lá nos códigos do jogo se ele tinha algum item, não. Mas, ó, ele está fazendo um barulho como se fosse o martelo do Thor, ó. Interessante. Interessante. Vamos lá para o próximo. Asgardiano. Cinegrafista. Esse aqui eu já sei, né? Mais ou menos, quando ele aparece. Eu acho que ele é de uma fase que tem um helicóptero. Ele é o cinegrafista que está lá gravando. E acho que também o cinegrafista também. De uma fase que a gente vai entrar lá no laboratório do Quarteto Fantástico. Eu acho, tá? Mas o nome dele é o cinegrafista. Ele é o cinegrafista. Tem aquelas habilidades de combate comum de qualquer personagem. E só. Pulo duplo. Pronto. Só isso, galera. Vamos para o próximo. Cidadão. Esse aqui é um cidadão normal, da rua. Eu não coloquei todos. Tem vários, né? Tem várias... Tem várias variações, né? Tem muitas variações dos cidadãos aqui de Manhattan, né? No caso, esse aqui é o cidadão de Manhattan. Uma cidadã, aliás, né? Não tem muito segredo, né? Deixa eu ver se ela bate. Ela pelo menos tem as habilidades comuns aqui de bater. E o pulo comum. Não tem nem o pulo duplo. Muito bem. Próximo é um cidadão, no caso... Versão masculina, né? Cidadão comum. Mesmas habilidades que ela. É tipo um traje comum. É só o pessoal que fica andando na rua mesmo, tá? O próximo... Ah, esse aqui... Eu só coloquei três variações. A cidadã, mulher, né? O cidadão, homem. E essa aqui, que é a cidadã. Só que é a única idosa. É a única idosa que tinha lá nos códigos do jogo, lá nos personagens, galera. Eu acho que deve ter mais aí... Aqui na cidade, né? É em Manhattan. Mas lá nos códigos eu só achei essa aqui, ó. Essa idosa aqui. Mesmo as habilidades dos outros, tá? Só tem um pulo. Não tem pulo duplo. E habilidade de combate básica ali. Vamos lá pro próximo. O holograma do Deadpool. Esse aqui é fácil de explicar. Aliás, eu acho que o Coulson que leva a gente pras missões da história. E o Deadpool nos leva pras missões aqui do mundo aberto, né? Até onde eu me lembro. E esse aqui é o Deadpool holograma que leva a gente pras missões aqui do mundo aberto, tá? Ele não tem nenhuma habilidade de combate. Ele só pula de um jeito bem estranho, porque não tem animação. Ele não foi feito pra isso. A única coisa que ele foi feito foi só pra correr. Então, os programadores do jogo, né? Só deixaram a habilidade dele se movimentar. Não deixaram a habilidade de combate, nem de pulo. Certo? Vamos lá pro próximo. Aliás, é bem interessante, né? Esses personagens de hologramas. Ele fica ali, tipo, com uma áurea nele, tipo, em volta. Sei lá, não sei explicar. Ele fica ali com, tipo, um brilho em volta dele, girando, né? Vamos pro próximo. É o Deadpool esqueleto. No caso, é o esqueleto apenas com o rosto ali do Deadpool, tá? Tem habilidade de combate básicas. Pulo duplo. Não tem armas. Não arremessa objetos. E é isso. Deadpool esqueleto. Vamos pro próximo. Fandral. Aqui, olha. Olha só. Raposa, esse personagem tem no jogo? Tem. Esse personagem tem no jogo. Essa aí, acho que é a primeira versão que eles fizeram do Fandral desse personagem no jogo, ó. Porque se você reparar bem... Vou colocar aqui um do lado do outro, de preferência aqui, voltado pra luz, pra gente conseguir reparar. Vou deixar esse aqui, ó. O cabelo é diferente. A textura ali do personagem é diferente. As cores. Esse aqui não tem capa. Na verdade, do que eu me lembro lá do filme do Thor, eu acho que esse Fandral, essa primeira versão, porque esse aqui no jogo... Por que eu tô falando primeira versão, galera? Porque esse Fandral, esse aqui, esse aqui que não tá jogável, esse aqui tava escondido lá nos arquivos do jogo, eu coloquei pra gente jogar com ele, certo? Esse aqui tava escrito como Fandral apenas, o nome dele. E esse aqui tá escrito como Fandral 2, né? Provavelmente a segunda versão que eles fizeram do mesmo personagem, tá? Então por isso que eu tô explicando essa diferença pra vocês, tá? De 1 e 2. Esse aqui, o primeiro, eu não sei, ele pra mim me lembra mais o personagem lá do filme do Thor. O Fandral de lá, tá? Eu tô falando tanto que eu já tô ficando com a boca seca. Enfim, temos aí a textura dele, que é diferente, né? Esse aqui não vai dar nem pra ver, porque ele tem a capa ali na frente, mas tem toda essa textura, o cabelo é diferente, não tem capa. E é isso. E é isso aí. Tem essa diferença de personagem. Vai ter alguns desses aqui que a gente vai ver, tá? Condutor da Balsa. Esse aqui é só o Condutor da Balsa do jogo normal, né? No caso, eu só coloquei pra jogar com ele. Mas é um personagem que tem aí no jogo, tá? Lembra muito o Capitão do Titanic, né? Parece o Capitão do Titanic. Bom, tem a habilidade de combate básica. Pulo duplo. E só, não arremessa nada. Aliás, eu esqueci de ver aqui com o Fandral se ele arremessa alguma coisa. Ele tem as habilidades iguais, tá? O outro. Usa ali a espada. Pulo duplo. Pulo duplo, não. É, ele tem um pulo duplo. Ó, é a mesma coisa, ó. Até porque eles deixaram as características do personagem. Só mudaram mesmo o visual, tá? Vamos lá continuar. Fisherman, é o pescador. Não lembro que momento aparece o pescador. Ou seja, de alguma missão aqui do mundo aberto. É bem provável de ser alguma missão do mundo aberto aqui, tá? Pescador. Habilidade de combate básica. Como qualquer outro personagem, não arremessa nada. Poderia arremessar pelo menos um peixinho, né? Mas tudo bem. Mas é porque é um personagem não jogável, né, galera? Vamos para o próximo. Goon Brotherhood of Fire. Esse aqui eu acho que é um... São os acólitos do Magneto, né? São os capangas do Magneto. No caso, esse aqui está com o Fire ali no final, ó. O nome dele lá, Fire. Porque ele tem... Ela, no caso, tem poderes de fogo, ó. Arremessa bolas de fogo. Tem aqui o raio de fogo. Não voa. Tem o pulo duplo. Tem o golpe no chão, né? Vamos para o próximo, que esse aqui tem vários do Magneto. Esse aqui, ó. Goon Brotherhood of Fire. Esse aqui, esse aqui... Eu não sei o que é, não, galera. Ó, porque não tem poderes. Esse aqui não tem poderes. Então, eu não sei o que ele faz, tá? Não arremessa o objeto. Tem o pulo duplo. Mas não tem poderes. Não sei. Não sei qual seria a habilidade dele especial, né? Vamos para o próximo. Esse aqui, no caso, é poder de gelo. Essa, no caso. Aqui, ó. Poder de gelo. Beleza? E agora eu já entendi uma coisa, ó. Esse F ali provavelmente é de... É... Personagem feminino, tá? Ó, porque esse aqui é F Fire. F Rollo. Esse aqui é F Ice. Que, no caso, é essa aqui que a gente está. Esse aqui é M. É, então eu acho que é isso mesmo. Esse aqui é o masculino elétrico. Exatamente, ó. Personagem masculino elétrico. Raio. Beleza. Pulo ali. Vamos continuando, que o vídeo está ficando longo. Esse aqui é o masculino fogo. Mesma coisa da outra lá. Só que, no caso, é o personagem masculino, né? Pulo duplo. Copo no chão. Vamos para o próximo. Esse aqui... Esse aqui é o sem habilidade. Aquele holo, rolo. Sei lá como é que fala isso ali. Eu não sei se é holográfico. Esse rolo ali, de holograma, né? Enfim. Pulo duplo. Habilidades básicas, né? E aí eu acho que termina. Não, ainda tem mais um que é o de gelo. O de gelo masculino. Beleza. Ok. São personagens aí que são capangas. Eu acho que do Magneto, galera. Eu acho, tá? Não tenho certeza, não. Esse aqui... Esse aqui deveria ser um personagem do jogo. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Goon. Esse Goon, eu não sei o que é. Se é capanga. Eu acho que Goon é capanga. Não sei lá, galera. Mas é o Goon. É capanga de alguém. Hidra super soldado, galera. Esse aqui deveria ter no jogo, ó. Porque ele é muito bonitinho, cara. Tem um personagem da Hidra no jogo, sim. Né? Um capanga Hidra aqui. Cadê ele? Achei. Tá aqui, ó. Do lado do Howard. Ó, soldado da Hidra. Tem esse aqui. Certo? Tem aqui as suas habilidades, né? Que o outro provavelmente vai ter igualzinho. Só que esse aqui, ele tem essa armadura ali com o desenho da Hidra, cara. E a cor dele eu achei bem mais bonitinha. Esse verde mais escuro do que o do outro ali jogável. Ele tem a mesma habilidade, né? Tem aqui a arma. Pula. Bate no chão. Recolhe a arma. E só. E dá pra mirar. E tem o símbolo da Hidra também, hein? Mas, cara, olha só como ele é bonitinho, cara. E eu achei ele bem legalzinho, cara. Melhor do que o outro ali. Pra ser sincero, viu? Tem até essa armadura aí. Esse colete dele. Muito legal, cara. Muito legal. Gostei bastante. Vamos lá. Esse aqui eu já não sei do que que é. Ah, esses aqui são prisioneiros, galera. Esse aqui eu só vou passar rapidamente, né? Habilidades padrão de qualquer outro personagem, tá? Esses aqui são os prisioneiros da balsa. Tem vários deles aqui também, ó. Ó, com cabelo grande. Um cabelo penteado pra trás. Qual que é o próximo? Um topetinho. Deixa eu ver se ainda tem mais. Tem mais, ó. Tá ali um cabelo, sei lá, puxado pra frente. E aí, no caso, terminou esses prisioneiros aí da balsa, né? Agora vem um capanga do rei do crime. Nós temos no jogo um capanga do rei do crime jogável, né? Personagem jogável. Cadê? Cadê você, amiguinho? Kingpin. É com K, né? Se bem que é Goon. Goon Kingpin, né? Ih, rapaz, esse aqui... Calma aí que eu vou ter que achar... Onde é que você tá, meu filho? É esse aqui? É esse aqui. É esse aqui, galera. Nossa, tava do lado dele. Escuderia do rei do crime. No caso, tem suas habilidades aqui. Tem armas, né? Ataques. O outro provavelmente vai ser a mesma coisa. Esse aqui é o que é jogável. De fato, dá pra você desbloquear e jogar esse personagem, né? Esse aqui já não dá. E interessante que ele tem um chapéuzinho bem legal ali que já me dá ideias pra fazer algum mod com isso aí, hein? Que acho que nem tem esse item desse chapéu no jogo, tá? Não, pelo menos pra personalizar, né? Então ele tem as mesmas habilidades do outro. No caso, é só um personagem diferente aí do capanga do rei do crime, tá? Vamos pro próximo. Aí, no caso, é outra variação do capanga do rei do crime. Tem esse chapéu aí. Lembra bastante o chapéu do Charada, né? Dos Batmans clássicos aí. Certo? Mesma habilidade, mesma coisa. Só visual diferente. Esse aqui... Hathguard. Esse aqui eu não sei de onde que ele é, não, galera. Se você souber, comenta aí. Esse aqui eu não sei de onde ele é. Habilidades básicas de um personagem. De combate, né? Pulo duplo. Esse aqui eu realmente não sei de onde ele é, não, viu? Vamos pro próximo. Mesma coisa, só que outra variação. No caso, ele tem um capacete ali. Parece um capacete de moto, de corrida, né? Mesmas habilidades. Pulo duplo. Não arremessa nada. E é só. O interessante é que ele tem esse capacete aí. Capacete parece um capacete de moto, né? Vamos pro próximo cientista. Aqui os cientistas vão ser todos iguais. Mesmas habilidades. Esse aqui são os cientistas da Oscorp, tá? Ih, esse aqui ele joga coisas. Olha só que surpresa. Olha só. Ele joga ali um frasco. Um frasco de... Laboratório, né? Essa aí me pegou, hein? Essa aí eu não tava esperando, não. Ele tem a habilidade de jogar frasco. Vamos aqui pro próximo. Tem vários cientistas, tá? Versão C. Provavelmente as habilidades são iguais. É igual, ó. Pegou o frasco, dá pra jogar também, ó. É a mesma habilidade, tá? Só são variações de visuais diferentes. Até a roupa é igualzinha, ó. Aqui é feminino. Feminino. Só muda ali a cor do cabelo. Feminino. Mudou a cor do cabelo. Essas são variações, né? Eles precisam dessas variações pra poder encher alguma fase, algum lugar de personagens diferentes pra não ficar tudo igual, né? Então eles fazem, às vezes, só uma modificação ou outra. Esse aqui, galera, é mais um personagem. Esse aqui é o Ogum ou Rogum. Eu não sei como é que fala o nome dele. Eu vou chamar de Ogum, tá? Esse aqui é o Ogum também da DLC do Thor, né? E, cara, esse aqui também é diferente, hein? Eu acho que ele é bem diferente. Olha só. Se não me engano é esse aqui. Deixa eu conferir, peraí. Eu coloquei ali, mas eu não mostrei. É o mesmo personagem, ó. Esse aqui é a versão que saiu na DLC, tá? Esse aqui é jogável. Você pode comprar a DLC e jogar com esse personagem, né? E esse aqui é a versão que não saiu pra jogar. É a primeira versão do personagem. Não sei por que eles mudaram. Porque eu acho que também o visual desse personagem, que eu me lembro lá no filme, é igual esse aqui, tá? Tá igual mais essa primeira versão. Tem as mesmas habilidades, né? Tem ali esse... Eu não sei o nome desse... É uma maçã? Não é maçã? Não é maçã. Maçã é a fruta, né? Sei lá. Eu não tenho o nome desse troço aí, tá? Desse equipamento aí, dessa arma dele. Tem essa arma dele aí, certo? Vamos chamar assim, fica mais fácil. Tem as mesmas habilidades. Ok. Não arremessa nada. Pulo duplo. Mesma coisa. Só muda mesmo o visual, galera. Nossa, ele muda muito, cara. Porque o cabelo dele é até com um coque ali em cima, ó. Ele muda bastante de um para o outro, galera. Muda bastante. O Fandral até que ficou um pouco mais na mesma linha de raciocínio, mas esse aqui mudou bastante, viu? Mudou bastante. Mudou até a cor da roupa, né? Próximo, Jane Foster. Ó, mais uma personagem aí, que no caso deve ter aparecido em algum momento, mas não dá pra jogar com ela, não sei. Foi a primeira versão da Jane Foster. Temos a versão jogável da Jane Foster aqui, ó. Ó, comparar. Essa aqui ela tá com a jaqueta, tá com o visual também mais relacionado lá ao filme do Thor, do que essa que foi... saiu jogável ali, né? Não sei por quê. Não sei por quê fizeram essas alterações, cara. Não sei. Deveriam ter deixado até mais personagens no jogo, né? Enfim, as mesmas habilidades que a Jane Foster, habilidades comuns aqui de um personagem padrão, né? Não arremessa nada, pulo duplo. Normal, galera. E essa aqui é a Jane Foster que você tem pra jogar aí com a DLC, tá? A DLC, esses personagens aqui do Thor, tá? Mesma coisa, ó. Tá vendo? Inclusive a outra já tava pra falecer, né? Bom, eu não sei qual das duas você prefere mais, até porque nem sei se é uma personagem que a galera fica jogando muito, né? Jane Foster. Sei lá, sei lá. Nada contra, mas tipo... Geralmente a gente prefere jogar com os heróis ou heroínas, né? Não personagens comuns, civis, né? Enfim, vamos lá. Próximo, Jarvis. O Jarvis, galera. Ele aparece só a cabeça. Por quê, ó? Porque, se eu não me engano, eu posso estar errado, tem uma fase que é relacionada ao Homem de Ferro que aparece mais ou menos lá o rosto do Jarvis, né? O rosto, entre aspas, do Jarvis, né? E aí tem uma hora que ele aparece vermelho e outra azul. E é basicamente o que acontece aqui, ó. Ele só tem essa cabeça dele vermelha e o próximo é o Jarvis azul. Olha só. Só isso. É só isso. Então, temos aí a cabeça do Jarvis jogável, né? De certa forma. Jogável não porque não está nos personagens para jogar, mas estava escondida lá nos personagens do jogo. Vamos lá. Próximo. Esse aqui é interessante, ó. Esse aqui, galera. Eu não sei a informação dessa pessoa, porque isso aqui é uma pessoa real que colocaram no jogo, mas ele não saiu para a versão final do jogo para jogar, tá? Provavelmente era só um teste que eles fizeram lá durante o desenvolvimento. Mas ele é algum tipo de escritor, criador, sei lá, redator dos quadrinhos da Marvel, tá? Tem até o nome dele ali. É o Axel Alonso. Axel Alonso. Ele é da Marvel, tá? Por isso está Marvel Underline, né? E o nome dele ali, tá? Ele tem as habilidades normais aqui de um personagem do jogo, né? O duplo. Provavelmente foi um personagem só para teste mesmo. Eles colocaram lá. Às vezes até de brincadeira, né? Estava lá desenvolvendo o jogo e colocou a pessoa lá de brincadeira dentro do jogo. O próximo também é alguém da Marvel. Eu não sei falar tudo o que essas pessoas fazem. Dá para pesquisar na internet. O nome dele é Joey Quezada. Acho que é assim que fala, né? Esse aqui eu acho que ele aparece. Esse aqui eu acho que ele aparece em algum momento do jogo, porque eu pesquisei ele no Google e tinha uma... Um print. Tipo uma foto, né? Um print lá do jogo. No Google Imagens. Em algum momento do jogo ele apareceu. Então eu acho que ele aparece, tá? Eu acho que ele aparece. Habilidades comuns, né? De qualquer personagem. Vamos para o próximo. E eu lembro que eram três. Tem mais um, ó. Esse aqui é o... Eu não sei como é... Se é Tom... Acho que é Tom. Tom Bre... Brevort. Tom Brevort. Sei lá. Só pesquisar aí no Google, galera. É mais um também aí relacionado a desenvolvimento da Marvel ou do próprio jogo aqui do Lego Marvel, tá? E aí colocaram esse visual dele aí. Eu não sei quem é essa pessoa, tá? Mas colocaram ele aqui. Inclusive ele tem uma bolsinha ali, bem interessante. Dá até para usar em algum mod aí futuramente, não sei. Vamos lá. Mestre Mental. Mestre Mental tem no jogo. Aliás, eu nem sei porque eu deixei ele aqui. Só que essa aqui é uma variação não jogável dele que estava lá dentro dos códigos. Eu esqueci de tirar porque tinha mais coisas que eu tinha colocado nessa lista aí. Só que eram variações do mesmo personagem. Não tinha habilidades, não tinha nada. Então eu tirei, tá? Isso aqui é o Mestre Mental. Ele tem no jogo, tá, galera? Inclusive, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a versão dele jogável mesmo, né? Ele tem as habilidades dele e tudo mais aqui. Certo? Vamos lá. Voltando. Tá quase acabando. Aguenta aí. Ainda tem coisas legais aqui para vocês verem. News Reporter. Acho que é a Repórter. Repórter do jornal aí, ó. Aliás, ela não tem habilidade nenhuma. Só pular. Ela não bate e não faz nada. Ela só tem a habilidade de pular e correr. Só isso. Vamos para o próximo. Odin. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui é legal, galera. Eu sei que o vídeo vai ficar longo. Desculpa aí. Espero que você esteja assistindo até o final. Aliás, se você gostar do vídeo, Eu vou pedir muito que você considere dar um valeu demais aí ao super gostei aí embaixo, galera. No caso, ele é pago, né? Se você puder. Se você puder ajudar o canal. Ajudar porque você gostou muito desse vídeo. Vai me ajudar bastante, tá? Se você puder, tá? Não vai ficar gastando dinheiro à toa. Esse ali é o Odin. Pera aí que eu vou comentar sobre ele. Vou colocar o outro aqui, ó. Galera, olha a diferença de um Odin para o outro, galera. Olha a diferença. Esse Odin aqui é tipo o Odin com a armadura dele mesmo, tipo o capacete, a roupa ali, a cor, né? Como se fosse uma armadura de ouro que o Odin usa, né? Não sei se é de ouro, mas enfim. Uma armadura reluzente, entendeu? E, cara, muito legal. Eles colocaram aqui o capacete dele, né? Todo esse visual nele aqui. E a versão que saiu mesmo para jogar, disponível, né? Através da DLC. Foi essa aqui que lembra mais o Thor do que o Odin, né? Convenhamos, convenha. Ah, tudo bem que a roupa deles é meio parecida lá com o do Thor. Mas lembra mais o Thor do que o Odin. Esse aqui já lembrou mais o Odin, sei lá, né? O Odin do filme lá com a roupa reluzente e tudo mais. Olha a diferença de um para o outro. E esse aqui, no caso, né? Novamente, é um personagem que como eles mudaram apenas o visual, ele manteve as mesmas habilidades, ó. E as mesmas habilidades, ó. Mesma coisa. Atira aqui energia, né? Tem aqui o seu pulo duplo. O Odin, eu nem sabia que ele não voava. É a mesma coisa, galera, ó. Pode ver, ó. O pulo é a mesma coisa. É a mesma coisa, galera. Só para vocês saberem, né? Vamos lá para o próximo. Cara, e esse Odin, eu achei bem legal o visual dele, viu? Fotógrafo. Outro personagem que... Deve ter aparecido em algum momento, de alguma fase do jogo, né? Ele só tem a habilidade de andar e pular. Nem tem a habilidade de bater, galera. Aliás, deixa eu trocar o Odin, que senão ele vai ficar fazendo esse barulho de raio aí e me incomoda bastante. Pronto, fica aí. Certo. Vamos para o próximo. Oficial de polícia. É que eu estava tentando lembrar a tradição de officer, né? Oficial de polícia. Esse aqui, no caso, é o personagem comum, né? Ele não tem nem arma policial. Está desprotegido. Então, ele só tem aqui a habilidade de bater, pular. A habilidade comum de qualquer personagem que consiga bater no jogo, né? Que tem um personagem que não consegue, aparentemente. Tem a variação dele dois. No caso, um policial homem, negro. O outro ali era branco, né? E tem a variação feminina também. Aqui, ó. Policial feminina, né? Mesma coisa. Mesma habilidade para todos, tá? Então, é só para mostrar as variações mesmo. Vamos para o próximo. Justiceiro. Só que esse aqui, eu não entendi muito bem o que é esse personagem, galera. Ele não tem habilidade nenhuma, ó. Ele só anda, pula, não bate, não faz nada. E ele ficou com o nome do Justiceiro, sei lá por quê. Mas tem esse personagem esquisito que estava lá nos códigos do jogo perdido lá, tá? Executivo da Rockson. Esse aqui também tem várias... Tem diversas variações dele aqui que fazem a mesma coisa, tá? A habilidade padrão aqui de bater, bater no chão, pulo duplo, andar, correr, né? Saltar. No caso, eu tenho várias variações. Esse aqui é a variação um. Variação dois. Cabelo loiro, jovem. O outro era um velho, né? Cabelo aí puxado para trás. Castanho. E só. Esse aqui é o soldado da Rockson dois. Por que o dois? Porque tem um soldado da Rockson jogável aqui também. Vamos ver se eu acho... Eu já achei. Está ali do lado do Dente de Sabre, ó. Guarda da Rockson. Esse aqui é o guarda da Rockson número um, é a variação um, né? Que se tornou jogável, personagem jogável do jogo, né? Esse aqui é a variação dois. Mesma habilidade, arma, né? Pulo. Copo no chão. Mesma coisa, né? Vamos lá. Variação três. Esse aqui é a dois. No caso, é quase o mesmo ali, ó. Quase o mesmo que o outro. Só que sem o óculos. Aliás, até o mesmo uniforme, né? Vamos para o próximo. Esse aqui é o trabalhador da Shield, né? O funcionário da Shield feminina. Que, aliás, temos aqui o funcionário da Shield 1. Aquela ali está escrito 2, né? O 1, se eu não me engano, é o agente Williams. Esse aqui, ó. Esse aqui é o 1. E esse aqui é o 2. Essa aqui é a 2, né? Minha habilidade, galera. Ela só não usa a arma que ela tem, ó. Estou apertando o botão. Ela não usa a arma. Que coisa, ela não... Ela saca a arma, mas ela não usa a arma, galera. Mas consegue bater no chão, pelo menos, né? E o pulo duplo. Vamos para a próxima variação. Shield worker 3. Né? Mesma coisa, só muda o visual. Próximo, Sif. Essa aqui também mudou bastante. Quer dizer, não mudou bastante, mas mudou bastante o uniforme dela. Lady Sif, galera. Lady Sif. Tem ela aqui também. Vou colocar ela aqui para vocês verem. Essa aqui tem capa, traje vermelho, né? O cabelo, o restante ali é bem parecido, né? E a espada também. Essa aqui tem o traje rosa, ó. E até o visual é diferente, ó. Até o visual é diferente. E, cara, eu não sei. Eu acho que essa primeira versão de cada um desses personagens do Thor que eles fizeram... Eu acho que essas variações aqui... Eu estou olhando para o lado aqui por causa da câmera que eu tenho de monitoramento aqui, galera. Mas, enfim. Eu acho que essas variações, a primeira que eles fizeram, era muito mais parecida com a do filme do Thor do que a segunda versão que eles fizeram. Né? Olha só. É porque eu não estou com a memória 100% aqui do filme lá do Thor. Faz tempo que eu assisti. E o filme do Thor que eu estou falando... Eu acho que é o 1 ou é o 2, galera. Eu acho que é o 2. Que aparece lá esses... Eu acho que é o 2. Que aparece esses capangas aí do Thor, por assim dizer. Essa equipe do Thor que tem lá em Asgard, né? É... Então, do que eu lembro, eu acho que está mais parecido com a versão 1, tá? Mas temos aí a versão 1 da Lady Sif, tá? Que não saiu para jogar. Skeleton. Esse aqui é só o esqueleto mesmo. Que aparece aí para qualquer personagem que tome choque, né? Aparece esse esqueleto. Pelo menos que eu me lembre. Aparece quando toma algum choque, alguma eletricidade, né? Pulo, bate... Habilidade padrão aí dos personagens, né? Vamos para o próximo. Está escrito Wolverine, mas na verdade não é o Wolverine, né? Na verdade é o Stan Lee. O Stan Lee esqueleto. E ele fica com uma garra só. Só uma mão dele tem garra. Versão esqueleto do Stan Lee. Certo? Vamos para o próximo. Esse aqui é o Ted. O ursinho Ted, galera. Tem o ursinho Ted escondido nos arquivos do jogo, ó. Tem aqui a habilidade de bater. Bate no chão. Pulo duplo. Beleza? E tem esse ursão aí esquisito. Dá para fazer talvez. Vai saber. Dá para fazer aí um... É um mod? Five Nights at Freddy's? Será? Será que dá para fazer? Enfim. Veremos. Vamos para o próximo. Volstagg. Esse aqui também é outro personagem do Thor. Que mudaram. Esse aí não mudou tanto não, viu? Mudou mais a cor da roupa, ó. Claro, a textura também, né? O desenho da textura ele mudou, ó. Mas mudou acho que talvez mais a cor mesmo, né? Porque mesmo que colocasse a cor aqui nessa textura, você não ia reparar muita coisa, né? Então mudou, hein? Mas a habilidade é a mesma. Machadinho, né? Mesma coisa. Vamos lá para o próximo que o vídeo está ficando longuíssimo. Esse aqui é o Wolverine mesmo. É o Wolverine esqueleto, né? E ele também fica apenas com uma garra quando está com a forma esqueleto dele aqui, ó. Por alguma razão. Vai saber. Certo? Vamos para o próximo. Acho que também é o Wolverine. Mas no caso ele fica com esse óculos ali. Não sei porquê. Ele fica com esse óculos ali, ó. Sei lá. Estava lá jogado nos arquivos do jogo. Eu coloquei para a gente ver, né? Para a gente ver esses personagens aí. Próximo estudante da Universidade da Escola dos X-Men aqui, né? Não sei se é Universidade da Escola dos Mutantes aqui, né? Esse aqui também tinha muitas variações, galera. Tinha muitas variações. Tinha muitas mesmo. Eu coloquei só uma só de exemplo. O resto lá é tudo igual mesmo, né? Só coloquei esse aqui. É que é a habilidade de bater, pular, pulo duplo. Muito bem. Próximo. Esse aqui é muito interessante. Se for quem eu estou pensando, eu acho que é. Que é o Destruidor, galera. O Destruidor da fase lá de Asgard, né? Olha só. Esse aqui já teve outros canais que trouxeram o mod dele e tudo mais. Esse aqui eu fiz até questão de mexer lá nos códigos e mudar a câmera dele. Porque a câmera dele não dá pra ver a parte de cima dele. Você jogava com ele só vendo os pés dele. Eu coloquei lá nos códigos. Consegui modificar o ângulo da câmera. E a câmera ficou aqui mais acima dele. Fica melhor, né? Pra gente ver, ó. E o jeito dele andar, obviamente, é bem esquisito. Porque é um robôzão pesado. E ele não foi feito pra ser jogado no jogo, né? Que é a versão dele minifigura. Já vou colocar. E aqui tem os poderes que eu também tive que editar pra conseguir jogar com ele, ó. Ele lança ali essas bolas de fogo. E tem um raio de fogo também, ó. Que, inclusive, enquanto ele solta o raio de fogo, ele sai andando, né? Que é bem esquisito, ó. Olha lá, ó. Você lança o raio de fogo, ele sai andando e lançando o raio de fogo. Vai entender, né? E ele pula. Mas é um pulinho bem ruim, ó. É um pulinho bem ruim. Mas ele pula. Aliás, pareceu que ele saiu deslizando ali. Não, sei lá. Enfim, ele pula. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a versão minifigura dele, que tem pra você jogar no jogo. Que é o destruidor minifigura aqui, ó. Ó, esse aqui é a versão mini dele. Aliás, acho que ele deu uma bugada ali, né? Esse aqui é a versão mini dele e tem a versão gigantesca ali, né? No caso, aquela versão gigantesca é um boss do jogo, né, galera? É um boss. Vamos lá. E o próximo e último, esse aqui achei muito legal. Assim como o destruidor, esse aqui também achei muito legal. Que é o capanga do Dr. Octopus, né? No caso, é um robozinho do Dr. Octopus, galera. Olha só que bonitinho ele. Tem toda a animação dele ali, do olho piscando, as garra mexendo. Ele anda, tem a animação de andar. Ele pula, tem a animação de pular. E ele bate também, tem a animação dele batendo, cara. Muito legal. Até porque é o inimigo do jogo, então ele não precisa ter todas essas animações, né? Mas, cara, que legal. Olha só, cara. Esse aqui eu achei muito bonitinho ele. Capanga do Dr. Octopus. Bem legal, né, galera? Bom, eu acho que é isso. Infelizmente o vídeo vai ficar grande. Me desculpem. Eu tentei fazer o mais breve possível. Eu falo muito mesmo, galera. Então acaba demorando bastante. Mas eu espero que você tenha gostado. Eu vou colocar aqui outros personagens marcantes que passaram por aqui. Cadê? Eu tava tentando achar o Odin, mas eu perdi o Odin aqui. Odin... Cadê o Odin? Acho que ele tava aqui pelo uso. Enfim, não vou achar. Vamos terminar aqui o robozinho mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sino e me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.